E você viu que estávamos falando sobre geração de emprego e já que estamos neste assunto, nesta sexta-feira agora, dia 19, começam as inscrições para o concurso público nacional unificado. Tem muita gente aguardando isso. O certame vai selecionar mais de 6 mil servidores para trabalharem na esfera do governo federal. A gente vai saber um pouco mais dos detalhes deste concurso, que vai abrir as inscrições a partir de amanhã, agora na matéria. O prazo de inscrições para o certame começam nesta sexta-feira, dia 19, e encerram no dia 9 de fevereiro, onde será gerada uma taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 para nível médio e R$ 90,00 para nível superior. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do aplicativo gov.br. O professor Ramon Patrese, professor de Direito Administrativo e curso preparatório, tem mais dicas aí para os concurseiros de plantão. O edital foi lançado, então a prova é em maio. É um período razoável, vamos dizer assim, em relação aos concursos públicos, que geralmente são 45 dias antes da prova. Então nós temos um tempo, desde que o candidato trabalhe com organização e com uma estratégia adequada, a gente tem certeza que o candidato pode garantir a sua aprovação nesse concurso. É importante que o candidato fique atento, que ele pode, dentro do bloco, escolher as preferências dos cargos. Então ele não vai concorrer só a um cargo, ele vai concorrer àqueles cargos que ele tem mais preferência, de acordo com o bloco. Os candidatos que estão isentos das taxas são aqueles que integram o Cadastro Único para Programas Sociais, o Cad Único e quem cursa ou cursaram faculdade com apoio do FIES, financiamento estudantil e também o Programa Universidade para Todos, o ProUni, assim como doadores de medula óssea. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 municípios espalhados por todo o país. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.